Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e resolvi gravar este vídeo para vocês para falar sobre um bug que está acontecendo com o Wild App, o jogo do macaco, um jogo novo da PGA Software. Já vou deixar na descrição para vocês, no primeiro comentário fixado, um link contendo o bug e os horários pagantes para este jogo, mas entenda-o aqui no vídeo. Wild App, pessoal, é o novo jogo da PGA Software. PGA Software é a mesma que faz Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, entre outros jogos, e o Wild App, o jogo do macaco, acabou de ser lançado. Este jogo, pessoal, é um jogo que está pagando bastante se você souber as estratégias corretas para estar utilizando ele. Como eu já disse várias vezes, quando um jogo é lançado, o algoritmo dele é fraco. Cada jogo tem um algoritmo atrás, uma programação por trás dele para fazer o jogo funcionar. E o algoritmo, quando lança um aplicativo novo, o algoritmo é bem fraco, porque ele está estudando ainda formas de trazer clientes e formas de ganhar dinheiro. Então, a tendência é que você consiga fazer muito mais dinheiro do que jogos antigos. Por isso, eu sempre falo, em vários vídeos, eu falo para vocês que, se você quer ganhar dinheiro, pegue jogos novos, recém-lançados, porque o algoritmo deles é fraco e eles não têm tanto poderio, digamos assim, igual os jogos antigos. Se você jogar jogos como Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, E-Mines, Aviator, jogos mais antigos, o algoritmo é forte. Então, você consegue estar perdendo dinheiro. Com o Wild App, que é o jogo do macaco, ele está pagando muito bem. Com o bug que a gente deixou aqui na descrição, dá para você fazer uma grana bem legal com ele. Inclusive, eu faço grana com ele todos os dias. É um jogo novo e muito bem avaliado, ok? Para você fazer isso, basta acessar o link que está na descrição, no primeiro comentário fixado, e estar utilizando o passo a passo que está escrito no site para você ganhar dinheiro, ok? Lá no Wild App, pessoal, o jogo do macaco, é muito simples você jogar ele. Ele é mais ou menos igual os jogos da Fortuny Tiger ou Fortuny OX, por exemplo. Basta você clicar no botãozinho e revezar entre normal e turbo, ok? O Wild App está pagando bastante, então aproveitem, porque quem chega primeiro bebe água limpa. No momento, tem poucas pessoas que conhecem este jogo e poucas pessoas que estão jogando ele, beleza? Está um link na descrição, no comentário fixado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam. É isso aí, falou!